E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, volto com mais um vídeo de jogadas de vocês no Fortnite Mas antes de começar eu quero fazer uma enquete aqui com vocês rapidinho, tá aparecendo o card aí Clica nessa bolinha, clica no card pra você responder a enquete E eu tô com uma dúvida que envolve edição, envolve mais coisa aqui pra mim Eu quero saber se vocês, qual a plataforma que vocês usam pra assistir os vídeos no YouTube Não só do meu canal, só que no geral, a que você mais usa pra assistir Se é no celular, sem fone de ouvido, sem usar fone de ouvido Se é no celular, com fone Se é no PC, com fone Ou se é no PC, sem fone E se você já assiste em outra plataforma, tipo os consoles e tudo mais Se você usa o Playstation 4 ou o Xbox pra assistir os vídeos no YouTube A maioria dos vídeos, hein? Comenta aí, beleza? Então, se puderem votar, eu agradeço, vai servir bastante pra mim aqui Pra eu saber se eu quero mudar umas coisas na edição dos vídeos e tudo mais E isso vai ser bem importante Qualquer coisa eu explico melhor pra vocês Ok? Então, volta aí Vamos lá, então As jogadas de vocês Começando com o Pipoca O famoso Pipoca, tá sempre nas lives lá da Twitch Oi, Gui, que eu sou o Pipoca e estou mandando um vídeo de highlights Espero que gostem E se puderem jogar no meu canal, agradeço Sim, senhor Pipoquinha Outra mudança que eu quero fazer aqui nos vídeos de jogadas dos inscritos É que eu não vou começar a assistir mais highlights que tenham acima de 3 minutos Porque eu tô vendo que às vezes eu tô vendo uma jogada de 5 minutos De um cara só, sendo que eu poderia estar vendo de 2 Eu quero dar oportunidade pra mais pessoas aparecerem Então, tenta não mandar um highlight com mais de 3 minutos Se você não tiver um highlight com menos de 3 minutos De boa, pode mandar 5, 6, 10 minutos Mas eu vou ver só até 3 minutos Se for uma jogada grande, que seja um vídeo inteiro, uma gameplay inteira de 20 minutos Especifique aonde fica a sua jogada, beleza? Vou tentar não passar de 2,5, 3 minutos Pra dar mais oportunidade pra mais pessoas aparecerem Porque eu tô achando que às vezes tem muito tempo de vídeo e pouca jogada variada Então, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar que eu voltei com esse canal Faz 7 a 8 meses que eu não posto vídeo nesse canal Então eu tô voltando com os vídeos aqui nesse canal Agora, esse canal vai ser focado mais em Fortnite Mas vai ter alguns vídeos diferentes Então, espero que goste Falou, use e fui Tchau Boa pipoquinha Vou focar o canal em Fortnite Verdade, né? Eu tinha que mostrar o canal dele Depois no final do vídeo eu mostro Ele matou um cara ali? Não, né? Ele só correu Não matou ninguém ainda Oi, tudo bem? É modo sniper esse? O que? Oi, oi, oi Agora pegou no scope bonito Legal e bonito É modo sniper Agora não é modo sniper Ô, cabecindia Ô, cabecindia Toma, nossa Parece que o tiro acertou E só depois que o cara morreu Tipo, demorou Tipo, teve um lagzinho Cadê? Oi? Oi! Nossa Foi da hora Ele subiu rapidinho E já acertou, maluco Olha lá Tá se curando, tá se curando Só que vai morrer antes da curação O cara mandou uma trap ali Com a música do Fortnite Pá, vê lá Carrinho, carrinho Mano, o carrinho volta e vai Vai e volta Entra e sai Toda hora Ó, o famoso Zé Moitinha Esses caras ainda existem Até hoje, mano Esse não era o Zé Moitinha Mas era um Moitinha O Zé Moitinha é o que usa a moita E esse daí é o que tava na moita Então, o carrinho saiu de novo do jogo Esse carrinho é muito bugado Jogou só as granadas Nossa Se fudeu Ai, meu Deus Que vai matar todo mundo com a granada Nossa Caramba Nossa Meu Deus do céu Legal e bonito Tem um vagabundo aí, velhinho De cara de pau Será? Ô, ô, ô Tô na cara Na jugular, na verdade Toma Tem mais um vindo? Não, mentira Foi na cabeça Minha Nossa Ok Tá Por enquanto Normal Por enquanto Legal e bonito O que aconteceu aí? O que ele vai fazer aí? Um quinto Meu irmãozinho Ah, ele vai matar o cara de queda? Sério? Não, o cara mesmo vai se jogar Entendi O cara falou Eu não quero morrer Eu quero me matar Oxi Oxi Ele agora ia fazer graça Ele agora ia fazer graça Ah, não entendi Foi só um aqui normal Porra, garoto pipoca Tá aqui o canal do pipoca Quem quiser passar lá Se inscrever Demorou? Tá aqui, ó, pipoca Pior que é uma pipoca mesmo, mano Bom, mano O cara nem Nem gole pipoca não, né? Bom Próximo Sai Próximo Próximo Chegou mais uma Vai ficar agora pra trás Mr. Italo Fortnite Algumas jogadas minhas Joagdas minhas Tinha uns clipes Só de Sniper Mas Entendi o play E perdi Formatei o play E perdi Fica com esses mesmo aqui Te amo Rumo ao milhão Muito obrigado, Mr. Italo Eu vi umas pessoas falando Mas Escreve com isso Não, mano Mas Mas Porém Entretanto Mas Não tem I, cara O cara queria discutir comigo Que mais, assim, tinha I Mais de quantidade Tem Mas Mas De porém Não Caralho O professor Pasquale É o professor Pasquale Aqui, né Italo Italo Ars 3 Vamos ver O que ele apontou aqui Por que eu matou o Playstation 4, mano? Passasse os vídeos pro pendrive antes Toma Queuta 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 Toma Olha o outro milhão divino Olha o bicho Vindo Dá aquele no scoop, maroto Que a gente gosta Não, ele não vai Não vai, não vai, não vai Ganhou ainda Nice, garoto Eita Eita Giovana Zé Bazuca Oxi O cara deu uma lagada Bem na sua frente Quase você se mata junto Não foi muito bonita A última jogada, não, mano Você só mandou uma Bazuca No pé do cara Essa foi bonita Boa, garoto Mr. Italo Ele falou pra divulgar o canal Não falou nada, mas Mano, eu sei que você é muito fã Do CSGO Mas se você tá à procura De melhorar sua skill E evolu... Quê? Não sou fã do CSGO, não, mano Oxi Já joguei Tem até vídeo no canal, mano Não sou muito fã, não Gostava mais antes Snipeada louca de 260 metros Vamos ver Snipeada louca Essa Snipeada Ela é louca Essa Snipeada É maluca Esse vídeo Que não baixa Não vou conseguir Morar na rua O quê? Vamos ver se baixado funciona Vamos lá, Gustavo Gustavo Tabone Dá pra ver aqui Seus amiguinhos Vamos ver o que ele fez Aqui A Snipeada é 260 metros Oxi Meia hora é só pra ele abrir o vídeo? Entendi Vamos lá Cambim Não tem som? Uai Cadê o meliante? Cadê o meliante? Que louca de pau Ah, tudo bom? Uma só Uma só que é outra Coitado do cara Não sabe de onde ele veio Se eu tiver no lugar do cara Eu tava chorando Bom, mano Foi bonitinha Foi bonitinha Próxima do Mauratti Famoso Mauratti Que Mauratti desumilde, né? Só quem tava na live sabe E aí, que minha jogada? Tá aí Vamos ver, Mauratti Mauratti também é escrito antigo no canal Aí, ó 5 minutos e 29 Calma lá, mano Calma lá Calma lá E agora, doido? Cadê sua jogada? Que tempo que é? Espero que seja a primeira Que que você faça Vamos ver Tive que avançando aqui, né, mano? Porque o cara coloca o vídeo de 6 minutos Pra mostrar uma jogada Pô, Mauratti Tem que me avisar Em que tempo que é sua jogada, cara? 20 anos de curso O cara não viu a granadinha? Vai grudar? No pezinho? Ih, já era Faleceu Não faleceu Poxa Esse cara tá... Nossa Foi bonito ainda O cara mais perdido Que o Disneyland Na Universal Studios Do Mario Odyssey Tem mais? Acho que não, né? Opa, tem mais? No pezinho? Não deu no pezinho O cara correu Cadê o Meliante? Ixi, vai acabar tomando ainda Ele vai... Já era Ah Nossa, quem é mais cego? Quem é mais cego? Nossa, tá... Tá meio ninja de sniper, mano Ó, o outro também vai O outro vai também Ai, meu Deus Mata ele, pelo amor de Deus Mata esse cara, pelo amor de Deus Ah, não, 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 não Ih 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 Já tentou fazer graça Merece morrer Tentou fazer um 362 de vida Mereceu morrer Mereceu morrer Tentou fazer graça Tentou fazer um 360 ali Eu sou bom Sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Boa, maninho Tamo junto Próxima do Rony Games Fortnite Vídeo de melhores jogados Se puder divulgar o meu canal Estarei muito mais para eu achar Estarei muito mais para eu achar Meu canal Pesquisa Canal dos louquinhos Vai aparecer Rony em PVP O canal tá aqui O vídeo Vídeo 2 e de 3 Meu Deus Vídeo 4 minutos 19 e 3 Até 7 e 15 Depois 22 Não entenderam é nada Rony Games Tá aqui Nossa Imagem Ode aqui, moleque O canal do Rony É o vídeo de 4 minutos Calma lá Mas não tem Ô meu Que bagunça que você fez aqui, meu doido Vídeo 4 minutos Não Calma aí Você já tá mandando 52 vídeos Ah, vídeo 4 Meu Deus Calma lá, cara É um só Vou escolher um só aqui Vou jogar da Zoom Um vídeo só, mano Eu falo Manda um vídeo de cada vez Se você mandar 3, 4 vídeos de uma vez Vai aparecer apenas um Se você mandar um hoje Um semana que vem Um na outra semana Tem mais chances de aparecer em vários vídeos diferentes aqui Uh, tô tomando uma retada Tá Normal Aqui o normal Suquinho Tomando cheetos Tá, outra aqui normal O cara tava assim Não entendi, mano Galera Matar um cara na sua frente E o cara desarmado praticamente Não é jogada bonita Pelo menos pra mim Não sei Eu sou sincero aqui Você só matou um cara normal, cara Aí, ó Isso Não tem nada demais nessa kill Desculpa Desculpa Vocês concordam comigo? É uma kill simples, mano Vamos ver se tem mais alguma coisa Ele tá só salvando um amigo Não vale a tempo de salvar um amigo Eu não sei o que Nossa Deu tempo sim Cadê o cara que tava atirando aí? Ui Ui Tô ouvindo os passos dele Nossa, olha lá Um monte de meliante Aí, ó Se você matar o outro ali Já vai ser melhorzinha Boa Já foi um pouquinho melhor Aí sim, cara Você matou dois caras sozinhos Seu amigo é o famoso Kai Kai, né? Seu amigo é irmão do Neymar Só o Kai Tô muito piadista Desculpa Próxima é do Leap GF0 Return Opa E aí, Ui Será que tu lembra de mim? Você reagiu a um vídeo Do Hot League do meu canal Na época em que o senhor Tinha uns 20 mil inscritos Se não me engano Quem participava do vídeo Era o Kai Seixo Dele tu deve lembrar Sim, o Kai é meu amigo, mano Bom, indo direto ao assunto Estou enviando algumas snipadas Que eu dei Porém com um toque da zoeira Que todos amamos Edito pelo celular Então caso Puder divulgar o meu canal Agradeço Claro, mano Cara, você fala Ah Link do seu vídeo Eu quero a zoeira No Hot League Olha esse vídeo, mano Vai dar É, então Eu não lembro Meu Deus Isso aqui é velho, hein 2017 29 de agosto de 2017 Caralho Minha cara de mendigo aqui Minha cara de mendigo Tá bem na frente de vocês A minha facecam agora Minha cara de mendigo Olha o vídeo Não lembro Você falou pra mim na live Mas eu não lembrava não Oi, tchau Infelizmente vamos ficar sem saber Já achei um problema no seu vídeo, mano Uma dica aqui pra você Pelo jeito que você escreveu lá Foi referente ao que você tava falando de fundo Mas a música Tá muito, mas muito mais alta Do que o que você tá falando Então tenta deixar a música mais baixa Pra eu poder entender o que você tá falando E entender a piada Se foi uma piada que você fez Entendeu? Cara, eu sou um merda, meu irmão Acho que eu sempre tento deixar Eita porra do caralho Agora fodeu, filha da puta Faz isso comigo não, velho A música sempre tem que ficar mais baixa Com o seu áudio A não ser que você não se esteja falando nada Entendi O cara é cheio da zoeira Pimba, vai Pimba, vai Ah, o vagabundo vai lá lutear Vai se ferrar bonito Iiii Otaríssimo 20 anos de curso Os caras ainda fazem essa cagada Boa, Leap É só o que eu falei, mano Uma dica de edição aí Só tentar deixar a música mais baixa Que o seu áudio Caso você queira falar alguma coisa Beleza Tá aqui o canal do Leap Tá bonitinho organizado Seu canal, da hora Não tem descavalo pelado aqui Mas beleza Boa, garoto Você é ouro no canal, então, hein, mano Você lembra do vídeo hot link? Nalison Vamos lá, Nalison Poderia divulgar o meu canal E mandar o salve? Agradeço Sim, Nalison Salve Espero que esteja falando o seu nome certo Se puder assistir tudo O final pra mim é o melhor Mas se não der Os melhores partes É do 53 até o 2,40 Depois do 2,46 Até o 2,59 Ah, tem 4 minutos Então vamos lá, então Do 53 até o 2,40 53 até o 2,40, né Ele falou Olá, tudo bom? Já vai pra casa Pronto, se tem pipoca em casa Pra mamãe Olá pra vocês Que eu já tô com saudade O Moto 50 versus 50 Eu gosto do Moto 50 Pra dar uma zoadinha Entendi Ó, tem uma trap ali Cuidado Eu acho que é uma trap Nossa, o cara tá entrando Na base maluca Dos doidos Oh, bomba de peiro Ah, não é o Moto 50? É o Moto de 20? Eu acho que é o Moto de 20 Não é o Moto de 50 É o novo que tá tendo Porque não tinha o Moto 50 versus 50 Com a granada nova O Moto de 20 Esse Moto também dá pra fazer Uma zoeirinha Tô vendo os passos malucos Ali, ali, ali Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá arrebentando Tá vendo que não tá finalizando ninguém Aí tá ficando sem quilo Nossa, eu tô ouvindo Olha o cheiro ouvindo, moleque Não toma banho Aí, um foi Ô, ô, ô Fiquei full pistola nessa hora Por que que ele ficou full pistola? Ah, tá Agora deu pra entender Por que ele ficou full pistola Tá até o 2,40 Tem que esperar alguém reviver ele Ou vai mudar a jogada? Por exemplo, 2,46 Ah 2,59 Tá 2,59 Faleceu Eu ficaria full pistola também Morreu, hein? Morreu uma bosta Ah Toma Até que tempo que ele falou? Até que tempo que ele falou? Eu esqueço os tempos, mano Até o 2,59 Era só essa aqui O sniper mesmo Boa, mano Foi a mais bonitinha, eu acho Não, mentira A primeira foi a mais bonita Depois temos o Duke GMR E aí, Geek Beleza? Já te mandei uma vez as minhas jogadas E percebi que você gostou Então aqui vai mais algumas Hum Hum Não é bom Eu falei do canal do outro, mano? Não lembro Acho que não, né? Não, desculpa, mano Tá aqui, ó O canal do Nalison Tem um vídeo só Tá começando agora, mano Sucesso aí Vamos ver aqui Será que é você que fez aquela edição da hora? Ou não, não lembro Já foi uma balita de sniper Eu acho que o próximo especial Vai ser só de sniper Então se você tem jogada de sniper Manda Mas eu quero jogada top, mano Só jogada top de sniper Demorou? Demorou, molecada? Manda o mais top que você tiver aí de sniper E coloca no assunto do e-mail sniper Só escreve sniper Quero só jogar a top de sniper Eu percebo que a galera gosta bastante de sniper A maioria das jogadas que aparecem aqui Eu acho que é de sniper É porque sniper é um pouquinho mais difícil De fazer uma jogada mítica, né? E quando a gente faz Highlight, moleque Oh Ih, vai pra... Ih, ele vai lá abrir o baú Ou não vai? Não, quer abrir o baú o quê, mano? Pega o cara em movimento Não tem essa de pegar o cara parado, não Oh, eu fico puto Quando eu tento colocar a armadilha E a parede do inimigo Deveria poder colocar a armadilha Em qualquer parede, né? Oi, já vai Coitado, o cara Tava mó na inocência Pegar o baúzinho Tem outro ali? Três de vida? Ah! Véio, usa o shield, mano Você tem mini-cheats Usa o mini-cheats Boa, não precisa de mini-cheats, não O cara é profissional dos games Outro na cabeça Vai zoar Ah, tem uns caras muito Boca aberta, né? Boa, garoto Duke Gamers Falou pra divulgar seu canal? Não lembro Não sei Não falou nada Então, eu acho que não Depois temos aqui O Polonio Vlogs Continue fazendo esse trabalho Maravilha Brad Pitt Depois pesquisa no Google O que é Dunia Observação Meu mic é horroroso Se o cara tá pedindo Pra eu pesquisar no Google É porque Ou é Alguma besteira Ou é Zoeira Ou é Nudes Não sei Negão pintudo Na minha cara Não quero ver Obrigado Vai se jogar Se joga Se joga Se joga, meu queridão Toma Na voadeira Sério Boa, garoto Simples, rápido Eficaz e bonito Comanzinho Não entendi Depois Não sei se vou procurar O que é Dunia Tô com medo Fala a verdade Ellison Players E aí, que sou o Borutinho Ah, Borutinho Tô nessa conta Pra evitar spam Porque no último vídeo Que eu mandei Eu não apareci Então se você Já viu o e-mail Pode pular Essa aqui Se não Pode ver Eu deixo Manda sal Pra melhor ninja De Konoha Quase, Borutinho Quase Se eu puder divulgar O meu Cão Agradeço Hum, que é isso Borutinho Que é onde Sigo português, mano Você tá indo Na escola de Konoha Olha o canal do Borutinho Aqui Nanatsu no Taizai Melioda Safadão Meu Deus Vai no canal do Borutinho Esse moleque é foda demais Eu gosto muito do Borutinho Vamos ver o que ele aprontou Pra gente aqui 532 miliantes ali Só você pegou a arma É isso Faz o gol ainda Faz o gol Faz bonito Meu garoto Já matam, cara Só que não Mas esse você mata Esse você mata Que você é mestre de Konoha Do Jutsu roubado Mais um ainda Top Não é jogador de basquete Bem aqui Não tem não Aqui é ninja Ó, avançou Top Tá prendendo Tá prendendo Tem mais O cara quer vir na marreta Uma marreta Eu vou tomar 12 Será que você aguenta? Pegar minha marreta Eu vi um suquinho ali Eu tô cego Tinha visto um suquinho Não era o suquinho do bom Era do melhor Nossa Quantos caras tem aí, mano Tudo isso é no solo Com certeza era a época Que a galera tava tentando Pegar a baú aí Não era? Caraca, velho Caraca, Borutinho Pois é Não para de vir, vagabundo Caraca E o Borutinho joga bem Ele já ganhou altas Veio quando tava no esquadrão Com ele O moleque já mitou demais Várias vezes Ó, 9 Vai fazer 10 Faz 10 pra gente Vai, Borutinho 10 barra 10 Do jeito que você manja Esse Allison é um mito É Allison ou é Allison Allison parece mais de menina, né Allison parece mais de menina Legal e bonito Mentira que vai ter mais Caramba, o cara vai sair Com a mochila mais pesada Do que minha mãe No nascimento Já é outra partida agora Nossa Nossa Que gritinho foi esse, Borutinho Nossa Oi Oi Onde você vai? Oi Cadê o vagabundo? Tá ali dentro Tá preso Olha lá Ficou perdido O cara tá subindo de boa Toma uma nas costas Já fica perdido Nossa A reação dele pra todas as jogadas É nossa Legal e bonito Boa, mano Vamos junto Borutinho Vou chamar de Borutinho Que é mais legal Próximo do Gamer Seixo Gente, matei quatro pessoas Na trap Não foi mitagem Mas foi da hora E ganhei a partida Da hora Não precisa se sentir obrigado A jogar Mandar jogada top Mítica aqui Não, mano Pode jogar Mandar jogada simples Mas é o que eu falo, cara Se for simples demais Tipo Você deu de frente com um cara Matou o cara com quatro tiros Na barriga Eu vou falar que é simples Desculpa Eu vou falar que é simples O Gamer Seixo aqui O canal dele Quem quiser dar uma passada Acima de tudo Eu sou sincero Ninguém é obrigado a ser pro player Nem eu sou Nunca serei Nem tenho vontade de ser Ok Vamos lá Ver Quatro 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 é taríssimo Nossa A terma ruim Eu odeio quando eu entro nos lugares A terma, velho Por enquanto Tá tudo tranquilo Ah Um taríssimo foi Olha lá o outro também Ah Deixasse ele ir, velho É muito da hora Você vê os trouxas Deu ruim Ah Não foi quatro na trap Você matou no tiro Não foi Boa, garoto Mas foi da hora Que porra Meu Deus do céu Da hora quando marcar na trap Eu gosto Eu acho legal Bom galera Mas então é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou Clica no gostei Continue enviando suas jogadas para o e-mail Que tá aí na tela Direto eu tô avisando Eu tô avisando nas lives Quando eu vou gravar No Instagram Me segue no Instagram Lá Criei uma conta É rápido Faço Barato de graça Barato de graça É de graça E é isso então Se você gostou Deixa o like Se inscreve Tamo junto Beijo na bunda Até segunda Mentira Domingo tem jogadas inscritas de novo Valeu, falou E tchau Talvez tenha antes E tchau